Vamos agora começar a nossa conversa com o gerente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, Agência Centro, o Edmar Márcio. Edmar, é um grande prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigado pela parceria de sempre, viu? Edmar, nesse sábado, mais uma vez, a Agência Centro da Caixa Econômica está aberta para o FGTS nativo. Exatamente. Então, o pessoal aí que nasceu em março, abril e maio já está apto a receber o FGTS nativo, que começaria no dia 10, na segunda, mas a Caixa vai antecipar isso já para o sábado, agora dia 8. Bom, então beleza. Você que já quer passar um final de semana mais, né? Sim. Pode passar na Caixa. Mas quais são os recebimentos para quem? Para quais datas? Para quem nasceu em março, abril e maio. E maio. O pagamento começa agora dia 8. E vai até quando? Até dia 31 de julho, né? Quer dizer, todos vão até dia 31 de julho. 31 de julho. Mas a data de início do pagamento é que varia. Exatamente. Por exemplo, o pessoal que nasceu em janeiro e fevereiro começou dia 10 de março. Sim. Ele pode receber até 30. Isso, continua. Então, vamos começar agora uma nova leva, que é o pessoal de março, abril e maio, que vai começar dia 8 agora. No sábado, a nossa agência do Centro vai estar aberta das 9 às 3 da tarde. E a próxima leva? A próxima leva é em maio, dia 10 de maio, para o pessoal nascer em junho, julho e agosto. Depois, em junho, 10 de junho, o pessoal de setembro, outubro e novembro. E 10 de julho, o pessoal nascido em dezembro. Quais os documentos que precisam ser levados? A pessoa pode ir lá com a carteira de trabalho, o cartãozinho dela, o cartão do PIS, a gente já faz a consulta. Se tiver algum problema no fundo de garantia, a gente já faz, porque às vezes a empresa demitiu e está sem data de saída, código errado, a gente já faz também toda a alteração que for necessária lá. Só a pessoa levar a carteira de trabalho e o cartãozinho do PIS em identidade. Só isso? Só isso. Agora, as pessoas que nem sabem se tem o FGTS nativo para receber, podem também ir lá fazer a consulta? Podem ir lá fazer a consulta. Pode consultar no site da Caixa, não precisa ir na agência, está lá na caixa.gov.br. Na primeira parte da caixa já tem lá, a pessoa pode consultar pelo próprio CPF. Mas também, se quiser ir lá na agência, a gente pode consultar. Porque às vezes a pessoa consulta lá e não vê nada, se tiver alguma dúvida, ela pode ir lá na caixa. A gente olha lá. Isso está restrito às pessoas da leva que você mencionou? Ou eu faço aniversário em, sei lá, julho? Qualquer pessoa pode consultar, mesmo que ela não vá receber agora, tá? Para consultar, está liberado. Pode consultar, de repente ela tem um problema no cadastro do FGTS, ela já pode estar arrumando. É claro que a prioridade nossa é o pessoal que começa agora, porque senão gera aquele tumulto. Vai todo mundo que não tem direito agora e a pessoa fica... Ô, Edmar, eu queria aproveitar a sua vinda aqui ao nosso programa para informarmos sobre alguns problemas, algumas questões que têm se levantado nos saques dos caixas eletrônicos. Porque durante um período, as pessoas estavam informando, o Conexão Itaçubá, que a caixa, a partir de determinado horário, não tinha notas suficientes para a emissão, para retirar do dinheiro. Como é que está essa questão? Então, aconteceu o seguinte, nós tivemos aí há um mês ou 40 dias atrás uma série de explosões de caixa eletrônica aqui no sul de Minas. Certo. A caixa, por questão de segurança, ela restringiu a quantidade de dinheiro no caixa eletrônico, inclusive o horário. Essa restrição já terminou, já está tudo funcionando. Então, está tudo certinho. Tudo certinho. Ok, então, beleza, tudo liberado. E qual é o horário de funcionamento do caixa eletrônico? É das 6 da manhã às 22 horas. Então, passou das 22... Fecha a porta. Fechou a porta. Inclusive, teve um dia que o cliente ficou lá dentro, depois das 10 horas, travou. Aí, o tenente até me ligou. De marido, tem uma pessoa travada no caixa eletrônico. Então, o pessoal vá um pouquinho antes das 10 para não correr o perigo. Não, o sistema de fechamento é eletrônico? É eletrônico. Olha só, gente, então, cuidado. Não entra, você passar das 10 da noite dentro do saguão lá da caixa econômica. Fica fechado. Fica fechado. E aí, faz o quê? Liga? Então, aí, ele ligou para a polícia. A polícia tem um contato, a gente ligou, a gente liga na central, informando tudo. Tem todo um procedimento, mas a pessoa vai passar um apertinho até abrir a porta. Edson Wanda. São perguntas relacionadas a outros assuntos. Já posso fazer já? Pode fazer. Pode ser, né? O Edmar, é que o Durval, ele gostaria de saber com relação a quantas andam aí, por exemplo, a coisa da correção do fundo de garantia. Parece que estava rodando isso para ser aprovado. O que acontece? Você tem alguma informação para passar com relação a isso? A correção do fundo de garantia? Olha, Durval, esse é um assunto meio controverso. Eu nem trouxe nada preparado para isso. Mas você pode ter certeza que se for isso aprovado na esfera federal, isso tudo vai ser divulgado até igual ao negócio da conta inativa. O que aconteceu? O governo aprovou, aprovou o calendário. A própria caixa econômica fez toda a divulgação ampla na mídia. Então, com relação a essa correção também, que o ouvinte pergunta, pode ficar tranquilo, que quando tiver, se for aprovado, vai ser divulgado, a própria caixa vai divulgado. O que tem hoje é só especulação. Por enquanto está na especulação. Edson. O negócio é aguardar, então. Sim. Aqui o Washington, o Edmar, ele disse que foi consultar ali o seu cartão, o cidadão, aquela coisa toda, travou na máquina e acabou danificando o seu cartão. Agora ele precisa fazer outro, não está conseguindo fazer por telefone. E durante a semana ele não consegue ir até a caixa. No sábado, ele pode ter esse tipo de atendimento com esse plantão que a caixa está fazendo? Pode, pode sim. Ele pode ir lá na agência sábado que a gente faz esse atendimento para ele. Lembrando que se a pessoa tiver até R$ 1.500,00, ela saca no caixa eletrônico sem cartão cidadão, tá? Ah, sim, mas o Edmar, no caso, ele gostaria de fazer outro cartão. No sábado ele consegue fazer. Perfeitamente. Pode ir lá que a gente faz isso. Edmar, só para encerrar agora, a agência que vai estar aberta nesse sábado é apenas a agência que... Apenas a agência do centro, ali perto do fórum, tá? Perto do fórum. A agência da Boa Vista não estará aberta. E nas cidades no entorno? Então, nessa aqui vai abrir Itajubá, Santa Rita, Pouso Alegre, Varginha, Poços de Caldas, Andradas, Caxambu, Passa 4. Agora você já sai do entorno. Mas aqui próximo é Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ok. Tem mais perguntas aí, Edson? Eu estou com a senhora Acácia aqui no telefone, inclusive. O Edmar, ela pergunta a respeito da pessoa já falecida que tem a conta inativa. Alguém da família ou ela que é viúva tem condições de fazer essa retirada? Tem sim. Desse fundo de garantia inativa? Tem, tem condição. Só que aí, seguindo o rito de qualquer pessoa que morreu, ela vai ter que fazer um pedido judicial para que então ela possa fazer jus a esse dinheiro. Mas aí tem que ser via justiça, o juiz vai ter que dar o alvará. Igual fosse uma conta corrente, o FGTS é a mesma coisa, para que então a família, o beneficiário possa sacar esse dinheiro. Mas é possível sim, tá? Ok. Edmar, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até breve. Obrigado, viu, Otávio, pela parceria. Estamos à disposição, tá bom? Então, lembrando, sábado, agora dia 8, das 9 às 3, a caixa está aberta para atendimento ao FGTS inativo. Ok, conversei aqui com o Edmar Márcio, gerente de conta jurídica da Caixa Econômica, a Agência Centro, divulgando a abertura da Caixa Econômica nesse sabadão, das 9 às 13 horas, para o recebimento do FGTS inativo e outras informações que você queira da Caixa Econômica. E agora?